Nossos sentimentos. Autoriza o árbitro, bolinho de três dedos, mandou pra dentro da área, o toque do Felipe, Kleber de costas pra fazer o pivô, tentou a puxada, mandou pra fora. O Léo Chou, Léo Chou cruzou, com Fernando Sobral, rolou pra trás, Samuel bateu, cruzado, quase! Consegue completar a jogada, o Léo Chou se atingiu. Finalizando defensivamente o time do esporte, Felipe Baixola fez o cruzamento, cabeçada do Thiago, pediu um desvio no Chico, contra o Klaus, ganhou a grande área, fez a jogada na esquerda pro Júnior Tavares, cruzamento, toque de cabeça do Mugni, pra fora, primeira finalização do esporte no jogo, o Jair gostou tanto que tá aplaudindo. Claro. Chegou pro Everton, vem cruzamento, bola perigosa! Ajeita pra fazer o cruzamento agora da direita, tentativa, o chute na trave! Na trave, a finalização do Saulo, Alisson, mais um cruzamento do lado esquerdo, Jonathan tenta tirar, Charles traz na área, Lima, entre dois, passou bem Lima, tocou, tentou um toque! Exatamente, olha só, Samuel Xavier suspendeu a bola pra área, Luan Poli! 33, primeiro lance dele no jogo, Ricardinho bateu, defendeu o Alisson, vem agora o Ceará mais uma vez, o cruzamento é feito na disputa, o Felipe Viseu, falta, marcou o Ricardo Marques Ribeiro em cima, do Adrielson retornam, se posicionam, o Wesley, a bola desviou do Lucas Mugni, o toque de cabeça, jogada enrolada, o Alisson tentou o cruzamento, o toque pro gol, e o árbitro parou o jogo, tem escanteio, ou tiro de meta, ou faraújo, Ricardinho! Outra bola na área do esporte, é pelo alto, Luan Poli dá um soco, ela caiu pro Wesley, tentou encobrir o goleiro, jogou pra fora! Chance perdida ali na entrada da grande área, na finalização de Wesley! Obrigado, Luan Poli!